Oi pessoal, bom no vídeo, hoje eu tô aqui pra fazer um videozinho bem legal que vai ser minha rotina como adulta no Adopt Me Lembrando que só é brincadeira, porque eu não sou adulta e criança, tem que brincar, se divertir, ir pra escola estudar, essas coisas Então, por isso que é só brincadeirinha, né? Então bora começar Ai, ai, preciso me arrumar pra ir pro trabalho, né? Vou lá pra casa me arrumar, porque meu trabalho é duas horas da tarde Já tá quase na hora, é 1h45, eu tenho 15 minutos pra fazer tudo Pior que eu ainda vou ter que dar banho no mar também, né? Porque ele vai ter que ir comigo, não tem ninguém pra ficar mesmo Tem que contratar uma babá pra esse menino Ai, ai, viu? Vamos indo pra casa Já tá chegando e vou juntar um dinheirinho maior pra comprar uma casa maior pra mim Que quando eu crescer, na verdade já sou grande, né? Já sou quase uma adolescente, né? Na verdade eu sou uma adolescente Tá? É... eu vou estar comprando outras coisas E eu tô trabalhando em uma loja muito legal Que me ofereceram um trabalho por lá É... não é um dos melhores lugares, mas é pra eu conseguir um bom dinheiro lá, né? Vou tomar meu banho Corrigindo aqui, pessoal Eu sou adolescente, não me imagino que eu sou uma adolescente, tá bom? Prontinho, já terminei meu banho Vou esperar o mar terminar aqui Pronto Agora eu vou pegar qualquer coisinha pra comer Que aí eu vou comer no meu caminho Porque senão eu vou me atrasar Lá tem água Pegar uma rosquinha mesmo de chocolate Vamos indo, rápido Tô muito atrasada Falta 5 minutos Pegar minha bicicleta Vamos lá pro trabalho É rápido Minha roupa tá lavando Então, infelizmente, não vai dar pra eu ir com a roupa do trabalho Mas eu vou avisá-los Que é só por hoje Só acionar aqui a minha bike Vai me entrar aqui no trabalho, né? Olá, Elsa Desculpa o atraso Olá, Giovana Não tem problema pelo seu atraso Mas... cadê seu uniforme? Olha, Elsa Me desculpe, mas meu uniforme tá lavando Porque acabou que o mar, meu pet, né? Ele acabou sujando a minha roupa E eu tive que colocar pra lavar Então eu vim com essa roupinha mesmo extra Será que eu posso começar meu trabalho? Claro, pode começar Se o primeiro trabalho aqui Você tem que controlar esses pinguins Que toda hora eu não tô entrando aqui na minha hora de trabalho Os clientes tão ficando doidos Claro, pode deixar Ai, meu Deus Ô, pinguim, vem aqui, ó Isso, boa Tá vindo pra cá Ô, você douradinha Vem cá É, não vou te dar peixe nenhum dourado Não tô tentando te controlar aqui, rapaz Pronto, já botei todos na linha Só esse aqui que tá voltando lá pro seu lugar É, Elsa, já consegui colocar todos na linha Gente, então não ligue, né? É, por esse WhatsApp que apareceu no meio do vídeo, tá? Ah, ok, Giovana Se o próximo trabalho é você tem que Trabalhar no meu lugar aqui Pra entregar os sorvete pra essas pessoas Porque eu tô muito cansada Eu preciso de uma férias, entendeu? Claro, claro Tudo bem Pode vir primeiro o cliente Ai, ai Eu vou comprar um sorvete hoje Hum, olá Boa noite Gostaria de comprar um sorvete Pode me dizer os sabores E se tiver de morango Com chocolate E aquele verdinho lá Eu quero desses, tá? Olá, temos sim Vou até comprar aqui pra você, né? Vamos lá Você pediu de morango Chocolate E o verdinho Aqui está o seu sorvete Eita, sim Que eu adicionei o branco, tá? Eu vou fazer outro pra você Chocolate Morango E o verdinho Pronto Tá aqui o seu sorvete Muito obrigado Vou experimentar Hum, está uma delícia Obrigado pelo Obrigado pelo atendimento perfeito, tá? Volto mais vezes Olá, Elsa Será que eu já poderia ir pra casa? Eu tô muito cansada Elsa? Ah, deixou um bilhete aqui Isso tá escrito para eu poder ir pra casa Ah Tá bom então, né? Vamos lá Que eu já tô bem cansada também Preciso dormir Ai, minha bike Vamos lá, né? Colocar uma pra dormir Cheguei Vou acionar a minha bike direitinho Para não ver engano, né? Porque a minha vizinha Sempre Confunde Minha bike Com a dela Deixa eu dar uma volta Que é bem melhor, né? Assim Agora eu vou poder estacionar direitinho Pronto Direitinho estacionei Agora eu vou entrar Colocar uma pra dormir Eu também vou tomar um banho Dorme Agora eu vou tomar meu banho E vou dormir também, né? Prontinho Agora eu vou dormir Espero que vocês tenham gostado, pessoal Já vai dando seu like Se inscreve no canal Se vocês gostaram Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Uhul